Oh, eu comprei meu pensamento bom, eu sou o telefone e eu sou o batom Vou lutar da minha luta, meu Deus do céu, que coisa louca Porque a noite eu me vesti, não queria ser tão bom assim A noite está me liberando, meu coração trabalhando Tá muito longe, mas a gente se vê Vamos marcar e sair, a gente pode se ver Tô com saudade e amor, hoje eu só quero você Vamos marcar e sair, a gente pode se ver Vem sua anel roberto, vem me matar de prazer A noite eu me vesti, não queria ser tão bom assim Você está me liberando, meu coração trabalhando Tá muito longe, a gente se vê Vamos marcar e sair, a gente pode se ver Tô com saudade e amor, hoje eu só quero você Vamos marcar e sair, a gente pode se ver Vem sua anel roberto, vem me matar de prazer A noite eu me vesti, não queria ser tão bom assim A noite eu me vesti, não queria ser tão bom assim Você está me liberando, productive, vem me matar de prazer